Então aqui saindo do Jardim Fortaleza, vamos com o Zelito aqui, vamos ver essa saída se é bonito, como que é Ah pessoal, entra e sai por aqui, não tem outra saída para a cidade, é essa daqui mesmo Passar aqui no Jardim Soberana, depois cair por Lavras e depois residência do Zelito Então eu não respondo para os criadores de conteúdo, porque eu vou nos vídeos de cada um E sempre eu deixo um comentário, não veja por outro lado não aí, porque eu respondo uns e outros não Beleza? Olá meu povo abençoado, boa tarde, boa noite, bom dia Pessoal, esses dias atrás aí, eu fiz um vídeo, eu finalizei ele por aqui, um pouquinho mais para trás ali Aqui em Jardim Fortaleza, eu parei o vídeo por aqui Então começando, como eu peguei esse paciente aqui, vou levar, mostrar para vocês Daqui a saída do Fortaleza, como que é Jardim Fortaleza é um bairro aqui de Guarulhos Então aqui eu vou até colocar o título dele, saindo do Fortaleza Jardim Fortaleza Aí vocês já ficam sabendo aí, um vídeo que eu fiz antes mostrando o Fortaleza lá em cima E aqui é a saída, beleza meu povo? Pessoal, se inscreva no canal Zelita da Infinito, deixe seu like e compartilhe aí, beleza? Pessoal, não repara aí não esse barulho, mas como todos já sabem, quem me segue Essa van tem um elevador lá atrás e as ruas daqui não são tão boas Então é essa barulheira o tempo todo Então aqui saindo do Jardim Fortaleza Vamos com o Zelito aqui, vamos ver essa saída se é bonito, como que é Se a estrada é boa Fortaleza é um bairro bem afastado de Guarulhos É cercado de vegetação, uma floresta maravilhosa Tem a Serra da Cantareira lá para cima É muito bonito aqui, como vocês estão vendo aí Olha que paisagem linda Aí, não esquecendo de falar também, o tempo caiu um pouco a temperatura Mas está uma maravilha, está do jeito que eu gosto Para mim, todas as estações do ano é muito bom Porque não devemos ficar só em coisas boas Tem que passar o frio, o calor Tempestade e desbarrancamento, desmatamento, nem tudo Na natureza, então a gente tem que passar por tudo isso Muitos acham ruim o calor Outros gostam do frio Outros não gostam do frio, gostam do calor E assim vai E assim é que a vida tem de melhor Olha só que da hora Fiz um vídeo antes, mostrando Fortaleza Eu falei, ah, mas depois eu vou fazer um mostrando a saída Ah pessoal, entra e sai por aqui Não tem outra saída para a cidade É essa daqui mesmo Fez alguma coisa lá, só sai pelo mato No meio do mato lá, mas não sei se tem saída assim para de carro Você está lá e sai para outro lugar Não tem, é só mata Mata, montanha, morros maravilhosos Eucalipto Quando não é eucalipto é a floresta mesmo Mata nativa E como que é o nome da mata nativa? Os matos, não sei Ah, urubuzão grande A primeira vez que eu vejo um urubu aterrissar em uma árvore Ei, Celito Então aqui não deu muita sorte para nós andar um pouquinho mais rápido Porque tem uma carretona gigante na nossa frente Pessoal, aqui ó A esquerda vai para Nazaré Paulista Agora, para a direita nós vamos para o Soberana Passar aqui no Jardim Soberana Depois cair por Lavras E depois residência do Celito Olha só, agora sim nós estamos na estrada boa Estrada do Nazaré Paulista Já tem um vídeo aqui Nessa estrada Nesse trecho aqui eu não sei Mas para trás lá eu tenho Já tem um vídeo nessa estrada do Nazaré Show de bola E o tempo mudou Bem-vindo pessoal ao mês que nós estamos Que mês é esse ali? É o mês de maio É o mês de maio Olha aqui esses pinheiros Que pinheiros lindos Não sei se fica legal no vídeo, né? Mas visivelmente, presencialmente Tá ótimo Mas moço Graças a Deus Estou contente demais É mais um mês aí Para a gente trabalhar Com força, garra e fé Sempre Fé em Deus Deus em primeiro lugar Tudo dá certo Na nossa vida Aqui a esquerda já é Soberana Poderia descer aqui nessa rua Mas vou descer na outra lá Que tem rua boa, né? E asfalto bom Asfalto bom para andar Andem comigo Que eu ando com vocês Ah, outra coisa também Que eu queria falar É... Pessoal, vocês que Deixem seus comentários Eu sempre estou Eu olho tudo Eu leio todos Me desculpa aí Porque eu não respondo Tem muitos que eu não respondo Às vezes vocês podem ver aí Que eu respondo Digamos Valmir Francisco É... Tem aí um novo inscrito no canal É o José Bartolomeu Ele trabalha na segurança da Universidade de Guarulhos Na UNG Ele é novo inscrito Então ele está sempre comentando E o que eu quero dizer Eu respondo para eles Para esses aí Valmir Francisco É... Tereza Maria É... Glória Às vezes eu respondo Porque eles não têm canal Eles não... Então eu não respondo para os que têm Criadores de conteúdo Porque eu vou nos vídeos de cada um E sempre eu deixo um comentário Não... Veja por outro lado não aí Porque eu respondo uns e outros não Beleza? Espero que tenha... Entendido A Daniele aí É... Eu sempre estou lá vendo Hoje mesmo eu vi um vídeo dela né Ela publicou ontem Como fazer capuchino É caputino é? Então eu vi Só deixei o like Mas deixei rolar todos Os anúncios também Teve dois anúncios E deixo rolar Às vezes não dá tempo Deixar um comentário Mas... Tamo aí Criadores de conteúdo Graças a Deus Sempre estou visitando Olhando vocês Então são muitos Muitos que são criadores de conteúdo Igual eu estou fazendo No meu dia a dia aqui E... É muito para a gente estar interagindo Mas eu estou aí Beleza? Aqui ó São João O PA São João Acabei falando Falando E veio a nós Veio muito hein Veio muito tempo aqui ó Essa avenida é show de bola hein Ficou 10 Eu tenho um vídeo aqui Há um ano mais ou menos Eu fiz aqui nessa avenida De ponta a ponta ela Então aqui é o jardim Aqui é a cidade soberana Cidade soberana Guarulhos São Paulo Brasil Finalizando por aqui Que vai ficar muito longo Esse vídeo hein pessoal Finalizando aqui na Avenida Monte Alegre Com muita paz e alegria Até o nome É Alegre Aqui é a Praça Estrela Essa praça tem um formato de estrela Eu acho né Será que é por isso? Ou não é? Então finalizando aqui pessoal Um grande abraço a todos Fique com Deus E zelito até o infinito Fui